E aí pessoal, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Edson Lima e estamos aqui novamente na nossa saga de Minecraft de Nubre, a Pro, né? Cada dia um passo aí pra ficar um profissional no Minecraft. E como vocês estão vendo, né, pra quem viu o último vídeo, eu construí ali o celeiro que ficou muito legal. Vocês gostaram também, vocês comentaram aí no último vídeo. E a nossa casinha. E hoje o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa bem simples que já era pra ter feito há muito tempo, mas eu não fiz. A gente vai explorar a vila. A vila que tá bem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Ó, essa parte aqui de madeira todinha é uma vila e eu só passei por lá pra completar o mapa. A gente ainda precisa ir lá, então a gente vai fazer isso hoje. Como vocês estão vendo, eu estou sem pá e também estou com a bota de ouro. Por quê? Porque eu fui me aventurar no Nether e não deu muito certo, né? E eu acabei morrendo. E eu perdi algumas coisas lá, como sempre. Mas eu não perdi tanta coisa não, tá? Eu consegui mais coisas do que eu perdi. Eu troquei alguns ouros com o pigli, né? Aqueles porcos lá. E eles me deram alguma dessas coisas aqui, ó. Como o tijolo do Nether, creme de magma. E essas pedras eu acabei conseguindo lá. Mas eu acabei perdendo minha pá encantada. Mas, aos poucos a gente chega lá. Mas chega de conversa e vamos lá pra vila. Eu vou tirar o mapa aqui pra eu não me perder. Eu sei que eu vou me perder. E ela tá bem... Ah, ela tá lá atrás da montanha. Então, naquela direção ali que a gente vai. Uma pena que a gente ainda não tem cela porque a gente podia ir de cavalo. Mas a gente vai a pé mesmo, né? Então, bora-se, bora pra lá. Queria mandar um salve aí pras cinco pessoas, né? Todo episódio eu mando cinco salves. Se você quiser receber salve e quiser que seu canal fique aqui na descrição desse do vídeo, né? Do próximo vídeo. Só é você comentar nesse vídeo aqui. Mandar um salve, o que você gostou do episódio. Que eu vou comentar aqui seu nome também, tá? Então, o salve de hoje vai pras cinco pessoas. Infanter, InfanterJGamer, o CreeperGamer, W7999, o Kawanzin77 e... Sai árvore. E o Devap, acho que é Devap123, tá? Então, tá aparecendo aí na tela pra vocês o comentário dele. Então, muito obrigado a vocês que estão aqui participando do meu canal e deixando seu comentário, o seu like. Falando em like, já deixa o like nesse vídeo, viu, gente? Tem muita gente assistindo o canal, mas não tá deixando o like. Por favor, deixa o like pra mim. Tá? Mas vamos lá. Tamo indo atravessando a montanha aqui. Acho que a gente precisa explorar isso aqui, né? Olha isso. Nossa, acho que dá pra fazer uma construção bem bacana aqui. O que vocês acham? Comentem aí se vocês gostaram disso e quais são as ideias que vocês têm aqui pra construir aqui. E dando uma paradinha aqui pra encher o bucho, né? Porque a gente precisa comer. Você melancia dessa vez, olhando o porro do sol, né? A lua além de embora. Eu não trouxe cama, não foi uma boa ideia. Mas a vila tá logo ali, então a gente tem que correr, porque senão os bichos vão aparecer. E não vai ser uma coisa boa pra mim, porque vocês sabem como eu sou, né? Aí chegamos aqui. Ah, encontramos isso aqui que eu não sei o que é. Vou reparar e desencantar. Ah, dá pra desencantar os itens. Depois eu vou pegar aqui o que for necessário, né? É roubo, mas vamos ver o que tem aqui. Nossa! Meu Deus! Pra primeiro baú a gente teve sorte em ouro. Barra de ferro. Três espadas. Vou pegar todas essas coisas. Mesmo que eu não precise muito de barra de ferro, né? Mas eu gostei bastante disso aqui. Estamos saqueando os aldeões, né? Oi, eu quero dormir também. Deixa eu dormir? Tá. Pronto, obrigado pela hospedagem. Foi muito bom compartilhar um quarto minúsculo com vocês. Quer isso? Um pirata? Olha, ele troca carvão por esmeralda. Nossa, eu não tenho esmeralda ainda. Eu preciso de carvão. E tu, tu faz o quê? Ah, tu não faz nada. Tchau. Ai, que bonitinho, meu Deus. Olha que coisinha fofa. E tu? Também não vende nada, não. Eu não sei. Eu não entendo muito de aldeões, tá? Então eu não sei quem é que faz o quê. Eu sei que tem as profissões, né? Nossa, quanto pão. Eu vou pegar os pães, vou pegar as maçãs também. Aqui nessa casa, vamos ver se tem alguma coisa. Vai. Acho que algum creeper destruiu essa casa aqui, né? Ou não. Não é uma casa. Isso aqui é um rancho. Ai, como eu sou burro. Ai, que bonitinho. Gostei. Ficou bem legal isso aqui. E eu acho que essa daqui é a última casa, né? Não tem nada também. Como é o nome disso aqui? É o Golem, né? Olha o tamanho desse aqui. Eu nunca tinha visto um de perto. Até pra mim. Oi, tutupão. Você defende aqui, né? Tá certo. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente já foi em todas as casas. Não sei se eu fui nessa aqui. Ai, um gatinho, um gatinho, um gatinho. Olha, ele troca aqui também graveto. Eu não tenho... Nossa, são 32. É muita coisa, querido. É muita coisa. Mas então é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu pegar todas as coisas aqui. Eu vou tentar fazer uma farm, né? Pra esses aldeões me ajudarem na comida aqui. Ó, o bonito. Hum... Trig e beterraba. Temos. Gostei desse. Gostei muito de você, meu querido. Essa que você vai fazer parte da minha cidade. Tá plantando o que aqui? Não sei, né? Mas eu gostei de você. Gostei mesmo. Eu vou adotar você. Mas é isso, pessoal. Eu só queria vir mesmo olhar aqui. Ver o que a gente poderia achar. Então a gente já tem aqui algumas trocas de esmeralda. Eu vou fazer essas trocas em off. E vou também, talvez, levar um desses aldeões pra lá. Se eu aprender a fazer a farm. Pra eles ficarem plantando e colhendo pra mim. Que eu acho que isso ajuda muito. Né? Aqui eu já vou até comer a melancinha aqui. Come, come, come. E espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aquele like pra me ajudar. E eu saber que vocês estão gostando. Não esquece do like. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.